Sabonete líquido para as mãos fica pronto em 5 minutos. Parei de comprar no supermercado. Olá pessoal, tudo bem com vocês? A dica de hoje é de um sabonete líquido para as mãos muito econômico e fácil de fazer. Vamos para o passo a passo? Em um recipiente adiciono 500 ml de água da torneira. Coloco uma colher rasa de sopa de sal e também uma colher rasa de sopa de bicarbonato de sódio. Para que essa receita dê certo, é necessário que você coloque pouco sal e pouco bicarbonato. Senão o efeito vai ser contrário e o sabão vai ficar muito ralo. Mexa bem e só pare de mexer depois que dissolver o sal e o bicarbonato. Em seguida eu vou estar adicionando aqui 500 ml de detergente. Estou utilizando de maçã, pois acho ele muito cheiroso. Gosto muito da fragrância de maçã, mas você pode adicionar o detergente que você tiver aí na sua casa. Indico a você que quando for fazer essa receita, comprar um detergente testado dermatologicamente, pois tem um potencial menor de causar alergia, irritação ou outro tipo de reação na pele. Como vocês já sabem, o detergente é um ótimo desigordurante e um agente limpador, aprovado pelos dermatologistas, pois o detergente não agride as mãos. Mas para potencializar esse sabonete líquido, coloquei aqui sal e bicarbonato de sódio. Ótimos agentes bactericidas e também elimina 99% dos germes. Agora para evitar o ressecamento das mãos, vou adicionar aqui uma colher rasa de azeite de oliva. Caso você não tenha azeite de oliva, pode adicionar aqui uma colher rasa de glicerina. Agora, ambos podem ser usados como hidratante, por causa das suas propriedades que ajudam na formação de uma camada protetora. Então pessoal, o sabonete líquido caseiro para as mãos ficou assim, com ótimo rendimento, fácil de fazer, um custo-benefício maravilhoso. O último sabonete líquido que eu comprei no mercado me custou R$ 7,00 e pouco, quase R$ 8,00, foi R$ 500,00. Vou mostrar para vocês aqui a embalagem. Sabonete líquido de morango de R$ 500,00, foi R$ 7,80, e esse que eu fiz aqui me custou R$ 2,00. O detergente eu comprei o mais em conta, mais ou menos aqui na minha região onde eu moro, eu comprei por R$ 1,50 e pouco. E usei um pouco de sal e um pouco de bicarbonato de sódio, uma colher bem rasa, então mais ou menos me custou R$ 2,00. Olha a economia que eu tive aqui nesse momento, fazendo, multipliquei de 500ml para 1 litro. Ah, coloquei também uma colher rasa de azeite de oliva, mas é um produto que eu sempre tenho em casa, então não faz muita diferença não, gente. Esse sabonete líquido para as mãos ficou pronto em 5 minutos. Parem de gastar dinheiro no supermercado com produtos caros. Economize fazendo essa receita, você vai economizar bastante. Um produto excelente que não agride suas mãos. Com poucos ingredientes, você vai estar multiplicando e pode utilizar também como detergente. 500ml como detergente e outro 500ml como sabonete líquido. Então, gente, essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Acompanhe os outros vídeos aqui no canal, vídeos maravilhosos que tem aqui, muitas dicas legais. Te vejo no próximo vídeo, muita saúde, tchau, um beijo!